A CIDADE NO BRASIL 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 DO O ALTO LADO A MESMA COISA ENCACHOU ALI CERTINHO E VAMOS ENCHER DE LINHA NOVAMENTE CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos tá pegando aqui, eu cortei com alicate mesmo, palito de churrasco, tá? Esse aqui vai ser um dedo, galera. Vamos amarrar firmemente aí com a linha, ó. Dando sempre nó. Pegando a linha numa altura de 10 centímetros, mais ou menos, vamos tá amarrando ali o primeiro dedão, né? Amarrou ali, posicionou certinho, é só amarrar com a linha, tá? Passa pra todos os lados as linhas e sempre dá o nó. Bom, no pé aqui também eu amarrei mais linha, porque tava abamba, tava... Aonde fica abamba, vocês vão enchendo de linha que ele vai ficar firmemente, mas sempre puxando bem a linha, tá? Bom, já parou de pé, olha só que esquisito esse esqueleto aqui, mano. E vamos tá pegando várias folhas velhas, tá? De caderno velho aí que tá jogado por aí. Pegando fita também e vamos começar a brincadeira. Sempre enchendo de papel e colocando fita, pode ser qualquer fita, tá, galera? Eu usei aqui primeiro a fita prástica, tá? Deu uma amedecida no papel que não tava encaixando bem e vocês fazem isso também com um pouco de água, tá? E vão enchendo de papel, pode encher mesmo, tá? Apertando bem ali e enchendo de fita e colando bem ali, ó. Vai amarrando ali com a fita lá. Algumas partes também a gente usa linha, tá? Pra tipo fazer a barriga ali e você vai apertar com linha pra ficar bem firme. Bom, a parte da cabeça aqui, galera, eu peguei uns panos velhos aqui que tava jogado. E vamos colocar aqui, ó, na cabeça. Usei mais um aí pra você tá amarrando firme ali, ó. Puxando com força ali, galera. Pra parar mesmo o pano na cabeça, né? Vamos começar aí a colocar as primeiras folhas de papel aí, ó. Usando folha de caderno mesmo, mano. Os cadernos que tinha jogado aqui. Não foi um caderno inteiro, tá? É só um pouco de folha que foi. Usei mais folha arriscada também. Vamos começar a encaixar bem. Eu tava aqui, como era o primeiro a montagem, né? Eu tava vendo como é que ia parar certo. Aí já comecei a encher de fita também, ó. Vamos enchendo de fita, sem dó. Usei mais um pedaço de pano aí pra ficar maior a cabeça, né? Deixar mais redondo ali em cima. E olha só, mano. E que tá parecendo esse esqueleto aqui, velho? No começo eu achei que não vai dar certo. Mas eu fui continuando e vocês viram aí. Sério, muito chique ficou, hein? Olha, eu colocando um pedação de fita aqui mesmo. Aquela fita... Fita de R$1,99. Fui lá comprar R$1,00 pagando esse rolo, galera. Sobrou fita ainda. Enchi de linha também aí, ó. Pra amarrar firmemente aí, ó. Sustentar os panos que tão ali. Bom, vamos tá fazendo aí os dedos, tá, galera? Peguei uma folha, dobrei aí. Vão dobrando. Dobrando certinho aí, ó. Vamos enrolar aqui, aqui, naquele palito de churrasco que a gente colocou. Vamos enrolar e encher de fita também. Já usei aqui outra fita que é melhor, né? Aquela lá. Atrapalha um pouco. Essa fita é um pouco mais pequena daí. Aquela fita de papel, eu paguei R$1,00 também no rolo, né? No R$1,99. Vamos fazer em todos os dedos aí, ó. São três dedos de cada lado, né? Ao todo, seis. Fazendo o dedão aqui. Agora eu fiz um pouco maior daí. Enrolando bastante papel aí e fita também. Galera, foi fácil fazer, mano. Se você pegar aí com calma, você também vai conseguir, tá? Aqui tudo passo a passo explicado, tá? Ó, agora as partes da perna. Vamos enrolar um monte de folha aqui também, tá? Bom, as pernas dele também eram um pouco maiores, tá? Mas como foi o primeiro ane que a gente fez, se a gente for fazer o próximo, a gente já sabe. Vocês podem aumentar aí os centímetros, beleza? O meu ficou com, se eu não me engano, 70 centímetros de altura. Dá a fazer até com 90, galera. Fica muito bom. Vamos pôr aqui no pé também. Agora põe uma bola de papel, ó. Amassei aqui, ó. Coloquei aqui na canela. Cortei as folhas aí com estilete. Tome cuidado, tá? Usa tesoura, que é melhor. Vamos amarrar bastante aí, ó. Enchendo de fita. Enchendo de papel. Já usei outro papel, que aquele lá já acabou. Era só o restinho que eu tinha. Vamos fazer a cabeça, encher. Fazendo bastante bolinha de papel. Usando aí a fita crepe. Enrolando tudo. Fazendo um X ali, ó. Tá vendo? Bem firme. Enchi mesmo de fita ali, ó. Olha o rolão, mano. Dá pra fazer muito. Um rolo deu certinho aí pra fazer, tá? Vamos fazer a parte da barriga, tá? Ele é barrigudo, né? Eu dobrei alguns papel aí e ponhei ali na barriga e fui preenchendo ali e travando com a fita também. Bom, olha só, véi. Já tá aí, ó. Essa aí é a base, tá? Agora vem a parte mais legal, hein? Vamos utilizar cola. Isso mesmo. Fazer aquela nossa mistura que vocês já sabem aí, que a gente sempre já fez. Que é cola e água. Misturar aí com um pincel. Pode colocar bastante cola, tá? Que é pra grudar mesmo aqui na fita. Que é um plástico, né? A fita crepe aqui e eu enchi de cola sem dó. Vamos misturar bem aí, ó. Vamos umedecer aqui já. Espalhando aqui a cola. E vamos pegar aí pedaço de papel. Eu usei papel de folha sulfite mesmo, tá? Agora é um papel limpo, tá? Não pode ser papel riscado. E vamos começar aí a modelar. Sempre umedecendo. Ponhando quanto cola for necessário. Ponhar. Já convido vocês aí a deixar o like. Se você está gostando desse tutorial. Se inscrever no canal. E se puder, compartilhar com seus amigos aí. Que essa ideia tá muito top, hein, galera? Vamos encher mesmo aí de papel, ó. Eu usei a paciência. Essa aqui vai ser a primeira camada, tá? Vamos passar de duas a três camadas. Pra ficar bem firme aqui, tá? Enchendo mesmo de cola, ó. Peguei um pedaço maior de papel de folha sulfite. Vamos fazer isso aqui no corpo inteiro dele, beleza? Atrás, nos pés, nas mãos, nos dedos, ok? Se eu gravar aqui ia ficar muito grande. Mas você já sabe como fazer, ok? Fazendo aqui, mostrando a parte de trás. Eu virei ele de ponta cabeça, tá? Que ia ser mais fácil daí colar aí as folhas sulfite. Sempre enchendo de cola. Eu usei um galão com água também. Joguei papel lá pra ir amedecendo mais rápido. E só fui pegando e colando ali. Muito mais fácil, galera. Podem fazer isso aí também. Recomendo. E bora, galera. Segue nós lá no Instagram, hein? Muito obrigado. Estamos lá com 3 mil seguidores. Sensacional. Obrigado mesmo. Somente agradecer a vocês aí no YouTube. E será que vamos conseguir 12 mil inscritos? Bora compartilhar. Finalizando aqui a primeira camada, galera. Vocês vão completar certinho aí. Ponhar papel em todos os lugares. Vamos deixar secar bem aí. Deixa secar por um dia, tá? Pra depois a gente tá passando... É bom, vocês podem fazer duas camadas. Eu fiz isso, né? Deixei secar aí com duas camadas. E no outro dia eu fiz mais uma camada. Pra ficar bem firmemente. Deixem secar sem pressa, ok? E a segunda parte vai estar aqui no final do vídeo. É só vocês clicarem aí. E muito obrigado a todos. Deixa seu like. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho para mais tutoriais. Um grande abraço. Fui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para mais tutoriais. 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 Tchau, tchau.